integrada às necessidades das populações. Há falta de engenheiros informáticos em Portugal. O governo já recomendou às universidades a abertura de mais vagas. O fato das remunerações serem demasiado baixas leva muitos engenheiros informáticos a quererem sair do país. Conclui um relatório da Associação Nacional das Empresas das Tecnologias de Informação Eletrónica que apenas um terço da procura de engenheiros informáticos é preenchida. Há, por isso, falta destes profissionais. O governo pede mais vagas nas universidades. Pedem para o maior número de vagas, mas deixam para a universidade a resolução desses problemas porque por causa de alguma cobertura e não criar mais desigualdade entre escolas ou entre escolas de ensino universitário e politécnico, nós não podemos aumentá-los nos escolas a nível da universidade de uns anos para os outros. Portanto, se aumentarmos num curso, temos que diminuir nos outros. E é assim nesse contexto que as vagas de engenharia informática e computação estão em 117. Número que a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto pretende aumentar no próximo ano letivo para 140. Mas se, por um lado, o executivo do Pedro Passos Coelho quer mais engenheiros informáticos, por outro, os profissionais pedem melhores condições para se manterem em Portugal. Comparado com o resto da Europa ou o resto do mundo, ainda não estamos bem ao mesmo nível, ainda temos que andar um bocadinho. É muito difícil neste momento estar a captar pessoas para ficarem cá em Portugal, com propostas de licenças lá fora. Às vezes é um bocado complicado nestas gerações que já não têm problemas em ir lá para fora e largar tudo cá. Há muitos que optam pela imigração. Poderá ser uma das tuas opções? Sim, não descarto essa possibilidade. Penso que há muitas oportunidades lá fora e com a nossa formação que não fica nada aquém daquela que é administrada lá fora. E se para João emigrar é ainda uma possibilidade, muitos há que já saíram do país. Não, não, é? Só que eu já ia falar. Obrigado.